Amas estão andando pelo passeio do canal que divide a cidade, algumas barcaças navegando lentamente nas primeiras horas da manhã. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo com tradução para o português da Camilla von Holdelfer. A Bernardine é uma escritora anglo-nigeriana e esse, pasmem, é o oitavo livro dela. Eu fiquei muito chocada porque só quando eu estava no meio do livro que eu fui ler a orelha e eu já estava obcecada pelo livro e eu fiquei muito triste que esse é o oitavo livro dela e só agora eu entrei em contato com ela, se eu não me engano, só agora mesmo que ela foi publicada no Brasil. Esse livro aqui ganhou o Booker Prize em 2019 e então ele foi publicado pela Companhia das Letras em 2020 e eu acho que assim, só me resta torcer para que a editora queira trazer todos os outros livros da autora porque eu realmente amei esse livro. Eu não sabia muito o que esperar dele porque eu quase não leio sinopse e quando eu tinha folheado na livraria eu tinha visto que ele é composto por frases curtas e sem pontuação, então eu confesso que eu tinha ficado com um pouco de medo dele ser um contemporâneo fragmentado demais para mim e pouco antes de eu ler, uma amiga minha leu a Karina e falou que ele era um livro incrível, mas que era muito diferente e eu fiquei, meu Deus, o que será esse muito diferente? Porque eu não gosto de livros tão contemporâneos na composição assim, mas felizmente, como vocês puderam perceber pelos meus comentários anteriores, a minha experiência de leitura não poderia ter sido mais diferente do que eu imaginei. Eu fiquei realmente obcecada por esse livro. Sabe aquele que você não consegue largar, que você está morrendo de sono, mas você quer virar só mais uma página? Eu cheguei a fazer uma viagem de quatro dias, três dias com amigos enquanto eu lia esse livro e eu achei que ao menos na viagem eu não fosse ler, mas não. Eu sempre procurava um tempinho livre para ler, às vezes a galera ia dar um cochilo e eu ia ler porque eu realmente não conseguia parar, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a escrita da autora me sugou de uma maneira absurda e eu acho genial o que ela faz aqui e mesmo enquanto eu estava lendo e agora quando eu fui pensar no roteiro, eu fico muito tipo, meu Deus, o que falar desse livro? Porque ele é tão grande e ao mesmo tempo ele não tem uma história específica da qual se possa falar, então eu vou só tentar passar uma ideia do que é para ver se eu animo vocês a lerem porque olha, vale muito a pena. Bom, então esse livro ele é dividido em cinco partes. As quatro primeiras partes são divididas cada uma em três personagens, que funcionam quase como pequenos núcleos, né, de novela, porque essas três personagens de cada parte elas interagem mais entre si do que com as outras pessoas, mas em geral as personagens se entrelaçam de diferentes maneiras ao longo da vida, então uma personagem ela sempre vai ser a protagonista do seu próprio capítulo, mas ela eventualmente vai aparecer em pinceladas ao longo da história das outras e isso é tudo que a gente vai ter de cada uma delas, um capítulo e essas aparições na história das outras. E eu acho incrível como a Evarine consegue mostrar o quanto para conhecer uma pessoa não adianta você saber só quem ela é na vida dela, mas sim também quem ela é na vida dos outros e como que ela aparece por ali. Aqui a gente tem então 12 personagens que são 11 mulheres e uma personagem de gênero fluido que nasceu no corpo feminino, a maioria delas é negra, algumas delas são LGBT e o que a Bernadine faz é falar do que é ser mulher de diferentes maneiras e de como na verdade é vasto ser mulher, ou ao menos nascer num corpo feminino, porque cada uma dessas personagens que ela mostra aqui tem uma história, tem seus próprios sentimentos, seus próprios valores e também suas próprias hipocrisias e isso que eu acho mais sensacional, porque em cada uma das personagens a gente tem quase que uma grande monografia do que é ser humana, porque às vezes a gente vê a pincelada delas na vida das outras e pensa assim, nossa que personagem horrível, ou que personagem incrível e quando a gente vai ver a história dela é que a gente enxerga ela em todas as camadas possíveis e aqui a gente tem sim muitas histórias diferentes. A primeira personagem apresentada é a Ama, que é uma grande diretora de teatro e aí a gente vai conhecer os meandros desse crescimento da carreira dela e ela chegou num momento em que ela conseguiu alcançar uma posição muito importante, tanto que o último capítulo do livro, na verdade ali a parte 5, é a festa de lançamento dessa peça em que todas as personagens vão estar, algumas porque são muito próximas da Ama, como a sua filha Yas, que é a protagonista do segundo capítulo, uma melhor amiga que ela teve, que é a Dominique, que é a protagonista do terceiro, mas outras que estão ali por diversos motivos, ou porque conhecem a Ama, ou porque se interessam pela peça, ou porque conhecem uma amiga que quer ir na peça e todo mundo é Claude então ali naquele momento e parece muito um capítulo final de novela, em que você tem que juntar todos os núcleos pra entender o que cada um significa ali. Mas enfim, a partir disso ela vai então mostrando essas diversas histórias. É claro que algumas personagens vão te marcar mais do que outras, né? Eu falei aqui da Ama, né, que é essa diretora de teatro, mas a gente tem também a história da sua melhor amiga, a Dominique, que é uma das histórias mais fortes do livro, porque aqui a gente acompanha o retrato de um relacionamento abusivo entre duas mulheres, né? Em geral, quando a gente vê retratado na ficção esse tipo de relacionamento, é entre homem e mulher, mas aqui a gente tem um relacionamento terrível entre duas mulheres. E, nossa, é um dos capítulos mais doloridos e mais profundos do livro, e é muito louco, porque é aquela coisa, né, quando você vê um relacionamento abusivo de fora, parece muito fácil. Você pensa só, por que essa pessoa não sai dali? Ou a gente sempre acha que tem uma pessoa que ela seria uma vítima padrão de relacionamento abusivo, que é aquela mulher submissa, o que não tem nada a ver com a Dominique. E aí a autora consegue colocar no papel o quanto é uma grande artimanha, que a gente cai sem nem perceber, independente de quem a gente seja, ou do quão segura e forte a gente acha que é, né? E a gente vai assistindo, assistindo enquanto a gente lê e ficando muito passada, e ao mesmo tempo entendendo como que aquilo aconteceu e porquê, e, enfim, apenas torcendo pra que a Dominique consiga sair daquilo, né? Tem outra personagem que me marcou bastante, que é a Carol, que se tornou uma grande advogada, ela é uma mulher negra, então ela alcançou um patamar na vida dela que poucas vezes era alcançado, né, por mulheres negras, só que ela vai meio que mostrar pra gente a pressão que ela passou por causa disso, né? Porque a mãe dela colocou todas as expectativas nela, ela era boa na escola, então ela tinha que virar aquilo que uma mulher negra quase nunca consegue virar, ela ia ser essa pessoa, e o peso que isso acabou tendo sobre ela. Em contrapartida, a gente também acompanha o capítulo da mãe, que vai mostrar pra gente tudo que ela sentia em relação a isso, e porquê que ela queria isso pra filha dela. Então, sabe assim, esse jogo que a autora faz, de mostrar os meandros dessas relações entre essas personagens, e como cada uma acaba sendo um pouquinho vilã na história da outra, mas que, na verdade, a intenção, no fundo, sempre é boa. E mesmo quando ela mostra pessoas preconceituosas, né, a gente tem aqui personagens homofóbicas, por exemplo, que ficam olhando torto pra outras personagens que são lésbicas, e mesmo elas, a autora consegue colocar muito a humanidade no relato, e a gente consegue perceber de onde aquela personagem vem, porquê que ela vive daquele jeito, porquê que ela reage daquele jeito, né, de onde vem, qual é o histórico dela. Então, enfim, eu acho que sumariamente o que a Bernardini faz aqui é falar de humanidade, falar do feminino, falar da negritude, falar de desigualdade, falar da sociedade LGBTQ, mas de humanidade. E isso é incrível. O que ela faz aqui é incrível, não é à toa que esse livro ganhou um prêmio, eu fico muito feliz dele ter sido reconhecido, porque ele é realmente maravilhoso. A sensação que eu tenho, acho que eu falei, 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 não falei nada, mas eu espero que eu tenha me feito entender. E o recado desse vídeo é, leiam esse livro. É basicamente isso que eu tenho a dizer, depois de ter sido atropelada por essa obra. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!